Galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como resolver o erro de atualização aí do anti-cheat do FIFA 23, né? Quando você baixa o jogo e vai fazer a instalação aí do anti-cheat, aparece um erro de que falhou a instalação. E é muito fácil pra tá resolvendo isso e eu vou ensinar pra vocês aqui agora no vídeo, tá? Galera, falta muito pouco aí pra me bater a meta de 20 mil inscritos, falta menos de 100 no momento que eu tô gravando o vídeo. Então se puder dar essa moralzinha e se inscrever no canal, vai me ajudar pra caramba. Falado isso, bora pro vídeo. Quando eu fui fazer o processo de instalação do anti-cheat, deu esse erro. E o que você tem que fazer é o seguinte, se tiver um antivírus instalado aí no seu computador, você tem que desativar ele. Eu não tenho, mas por exemplo aí você tem o Avast. Você vai tá desativando o Avast, entendeu? Ou qualquer outro antivírus também. Segundo passo é vir aqui no menu iniciar e digitar Firewall. Você apenas colocar Firewall, já vai aparecer aqui ó, Windows Defender Firewall. Ativar ou desativar o Windows Defender Firewall. Obviamente que por padrão do Windows, não é recomendado que você desative. Mas o que você vai fazer é o seguinte, você vai apenas desativar quando for fazer o processo de instalação. Depois de instalar, você vai voltar aqui novamente e ativar o Windows Defender Firewall, entendeu? Então desative e clique em OK. Terceiro passo, vir aqui em segurança do Windows. Segunda opção, proteção contra vírus e ameaças, gerenciar configurações. Vai desativar a proteção em tempo real. Só clicar aqui que automaticamente já vai estar desativando. E pronto, você fazendo esse passo a passo, vai conseguir tá resolvendo esse erro aí de falha na instalação do anti-cheat do FIFA 23. É nóis, estamos juntos. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. É nóis e falam. 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 Legenda Adriana Zanotto